A CIDADE NO BRASIL 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 Oi galera o que é? Bem-vindo ao meu stream O que é que eu digo? Chegou a hora Solta o som Chegou a hora Solta o som A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chegou a hora Solta o som Chegou a hora Solta o som Pins Emote Booyah Emote 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 eles sãolenos lá os preços O que você está vendo Meu chai não me deixou O que você está vendo O que você está voando O que você está fazendo O que vai acontecer agora? 15 x 5 x 65 x 6 Como é que está chegando agora? O que está chegando agora? Eu estou falando que você não está jogando Eu estou jogando agora Eu estou jogando agora o 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